Diz assim o texto, verso de número 40, capítulo de número 41, verso de número 10 de Isaías. Não temas, tu, porque eu estou contigo, não estejas aterrorizado, algumas traduções, atemorizado, com medo, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Verso de número 11, eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti, serão envergonhados e confundidos, eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti, perecerão. Verso de número 12, tu os buscarás, e não os encontrarás, aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada, e como coisa nenhuma. Verso 13, porque eu, Senhor teu Deus, segurei tua mão direita, dizendo-te, não temas, eu te ajudarei. Prometo aos senhores, não enfadá-los, prometo que entregarei tão somente aquilo que Deus colocou no meu coração, para esta noite. A minha Bíblia, a minha tradução, que eu li com vocês, ela não é corrigida, é atualizada, ela não é a área, é a arque, tá? Talvez a tradução de vocês é aquela mais coloquial que nós estamos acostumados a ouvir, e que até mesmo também gosto dela, né? Mas na correria eu peguei esta Bíblia, mas eu também vou estar aqui usando a Bíblia digital, porque ela tem uma linguagem também muito boa, muito atualizada, muito contemporaneizada. Senhores, falar do profeta Isaías é saber de todos nós, que é falar do maior profeta messiânico, que houve na história de Israel. Porque por meio de Isaías sempre houveram uma palavra, uma mensagem profética, acerca de um libertador, de um salvador, de um restaurador para o seu povo. Para que possamos ganhar tempo, o contexto do capítulo que começamos aqui, a tratarmos, o capítulo de número 41, é mais um momento em que Isaías vai liberar uma profecia. Só que o interessante, que esta profecia que está sendo liberada por Isaías, não é para aquele momento, não era para aquela ocasião. Era para um momento futuro, era para algo que estaria por vir. Ou seja, Deus estava por meio do profeta Isaías dizendo, algo ruim acontecerá no meio do meu povo, mas fiquem tranquilos, porque eu tenho algo extraordinário para realizar. E ele libera essa palavra profética, que acabamos de ler, porque é sabido daqueles que estão leitores da palavra de Deus, estudiosos da palavra de Deus, que houveram na história do povo de Deus, dois cativeiros, cativeiros do reino, a saber, do norte, e cativeiros a saber, do reino do sul. Os assírios sitiaram o reino do norte, e alguns anos, milhares de anos depois, o reino do sul foi sitiado. Por Nabucodonosor, e o contexto que nós estamos aqui tratando, se refere a isto. Isaías está liberando uma mensagem profética, para alguém que está preso. Isaías está liberando uma palavra profética, para alguém que estaria confinado. Para alguém que estaria humilhado. Para alguém que estaria passando algo na sua vida, que não esperaria passar. A profecia para um tempo futuro. E no ano de 586, Nabucodonosor sitia, Judá, Jerusalém, a gente conhece a história. Leva todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que Ezequias, lá atrás, tinha mostrado para os mensageiros, que Nabucodonosor mandou visitá-lo. Porque ele ficou doente. O profeta Isaías vai até ele, e diz para ele, olha, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, rapaz. Ele volta o rosto para a parede, começa a chorar, e diz para Deus, olha Deus. Eu sei que tu és soberano, mas eu sei também que tu és justo. Lembra daqueles dias que te fui fiel? E chorando amargamente, ele declamava para Deus a sua fidelidade. Tudo o que ele havia feito, que agradava a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus manda o mesmo Isaías voltar e diz assim, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos a ele, por causa da sua fidelidade. Todas as vezes que eu me submeto a fazer a vontade de Deus. Isso traz favor dele para a minha vida. A sentença era morrer. Mas quando ele lembra a Deus o que ele fez por ele, Deus disse, eu tenho vida para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. É bem na verdade como disse aqui o Gabriel. Nós temos que submeter o que está acontecendo. Temos que ser sábios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem cuida de você é Deus. Ah, você não entendeu isso não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que Jesus mudou depois que esse vírus chegou? Será que quem é que cuida da sua vida é o presidente, é o governador? Será que quem é que cuida de você é o teu patrão? Quem cuida de você e de mim se chama Deus. Quem cuida da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque se o presidente não resolver, se o governador não resolver, se a saúde não resolver, tem um Deus que tem cuidado de mim. E de ti, a palavra dele é, não temas porque eu sou. É preocupante? Sim. Eles não estavam bem. Agora estavam vivendo em cativeiro. Presos. Em um lugar. Em uma área. Determinada geograficamente. Limitados. Não podiam sair, não podiam produzir, não podiam fazer nada. Um olhava para o outro e dizia assim, ó. Não temos esperança. É daqui para a morte. Nós não vamos sair mais de Babilônia. Nós seremos subjugados aqui. Ele disse que nós vamos ficar aqui 70 anos. Mas eu imagino, Deus usando alguém, e usou muitos profetas, porque tiveram profetas antes do cativeiro, do cativeiro e pós-cativeiro. Quantas foram as vezes que Jeremias visitou aquele pátio? Ezequiel visitou mesmo. Já Isaías não pôde. Porque quando Deus dá a revelação para ele, de um tempo de restauração, para um cativeiro que viria para o seu povo. Isso acontece 150 anos antes. Mas ele deixou aqui gravado. Mas como eu disse a vocês, que falar de Isaías é falar de um profeta messiânico. Que fala sobre o Salvador que viria, o libertador que viria, que sabemos que é o nosso Cristo. O nosso libertador. Que morreu por nós, que se entregou por nós naquela cruz. Para que tudo que talvez fosse motivo de nós sofrermos, estivesse sobre ele. Para que através das suas pisaduras, nós estivéssemos sarados. Deixa eu dizer uma coisa para você. O coronavírus, ele pode até limitar alguém aqui. Mas não limita lá. O coronavírus é fato, está matando sim. Está aí as provas. Mas na vida de um verdadeiro adorador e de uma verdadeira adoradora. É nada mais do que uma passagem para a eternidade, meu irmão. Quem disse que crente morre de coronavírus. Não sabeis nem o dia e nem a hora. Louco, pedirão tua alma. E o que será dela? A gente não sabe, pô. Então se a prova é Deus por excelência permitir que alguém morra por coronavírus. Nada mudou. Poderia morrer dormindo. Poderia morrer atropelado, bala perdida. Mas estão tentando ir fé na cabeça dos crentes, né? Que agora é o fim. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. É só o começo de um grande avivamento de Deus que virá. É só o começo de uma grande restauração que Deus trará. É só o começo de um nome do Senhor ser glorificado no meio dessa crise. E eu acredito que essa crise afetou você de alguma maneira. Talvez você ficou desempregado depois da crise. Talvez tem alguém doente dentro da sua casa e você teme que essa pessoa morra. Enfim, N situações aconteceram. Ou já estavam acontecendo de tudo que está acontecendo. Só que eu quero dizer uma coisa para você baseado no que lemos aqui. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem uma direção, Raquel. Deus sempre tem um escape. Paulo diz que não nos vem provação que não seja de cunho humano. É que juntamente Deus não proverá de escape. Eles não sabem disso porque não creem nesta palavra. Mas nós que temos esta palavra, podemos descansar. Não se esqueça quem você é. Você não é qualquer cidadão. Você é cidadão do reino dos céus. E os céus têm responsabilidade para contigo e para comigo. Você só morre de coronavírus se Deus quiser. Mas vê o que você está me dizendo. Não é para me precaver. Longe de mim. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas se tu morrer, foi Deus que quis que você morresse. Porque não tem uma folha seca que caia da árvore que Ele não. Eu imagino, talvez, se você levantar a sua mão, não. Ou você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo. A pergunta que fica é, aonde está Deus diante de tudo isso? Por que é que Deus permitiu tudo isso? Porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Se você gostasse de ler Bíblia, você entenderia o que está acontecendo. Não é o fim. Mas são os sinais do mesmo. Todas as mensagens proféticas deixadas por Cristo estão ocorrendo. Será que, assim como o cativeiro a Israel, assim como o cativeiro a ajudar. Deus não tinha algo a alertar não, seu povo? Será que Deus colocou Israel nesses períodos de cativeiro à toa? Sabe para mostrar que Ele é soberano? Ou era o pai corrigindo o filho que ama? Sabe o que é que eu penso? Que o que tem acontecido, como disse anteriormente, é cumprimento de profecia. Se você ler Mateus 24, 25, está lá a princípio de dores. Ele disse que essas coisas aconteceriam, mas ainda não era o fim, mas era um sinal. De que, de fato, a igreja será que o reino universal vai governar. E esse reino é o reino de Deus. Um dia esse reino, ele vai ser inaugurado aqui nessa terra. E essa é a nossa maior expectativa e esperança, senhores. Então faça desse cativeiro um momento, talvez, para você se reconciliar com ele naquilo que talvez você tenha deixado de ser para ele. Aproveite esse momento e reveja os seus conceitos como cristão e verdadeiro adorador. Porque muitos agora estão sendo provados. Muita gente agora. A máscara está caindo. Quem é e quem não é. Porque o cativeiro faz essas coisas. Limita a gente. Mostra quem somos e quem Deus é. Você quer ver Deus? Vai para o cativeiro. Jó que o diga, né? Antes eu só ouvia. Agora meus olhos te veem. Precisou ver Deus na prova. Estava vendo Deus, ele? Mas a prova foi tão intensa. E ele se viu tão incapaz. Que ele falou só. Para me tirar daqui. Deixa eu entrar aqui. O primeiro ponto que eu quero aqui ministrar com você. Está no verso de número 10. Na tradução aqui de tal, diz assim. Por isso não temas. Porque eu estou contigo. Nesse ponto. Ele vai dizendo ainda. Não te assuste. Ou seja, não fique assombrado. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Ajudo. E sustento. Com a mão direita da minha justiça. Ou com a destra das minhas mãos. Só que no verso de número 10. Dentro deste cenário que nós estamos enfrentando e vivendo. Eu tenho três verdades. Eu tenho três verdades para dizer para você. Qual, Vitor? Primeira delas. Não temas. Pois eu sou. Contigo. A primeira coisa que vem sobre nós diante das crises é o medo. E como é que vai ser agora? Como é que eu vou fazer agora? Eu estou diante de algo que eu não posso resolver e solucionar. Eu estou de mãos atadas. E agora o que é que eu faço? Você só não pode fazer uma coisa. Ter medo. Porque o medo vai fazer você ver coisas que não estão acontecendo. O medo vai neutralizar a capacidade que você tem de reverter a situação e o quadro. O intuito do medo só é esse. Neutralizar. É por isso que a palavra, a primeira coisa que Deus coloca na boca de Isaías é. Diga para esse povo que está em cativeiro. Para não temer. E eu vou te dizer uma verdade, hein? Agora que tu vai provar que tu teme ou se você não teme. Ou tu confia ou tu não confia. Sabe qual foi a palavra que Deus deu para Jairo? Vamos dizer, pelo menos, tua filha morreu. A primeira coisa que Jesus disse para Jairo quando se encontrou com ele. Qual foi a palavra? Não temas. Crer somente. Somente. Sabe o que Cristo estava dizendo para ele? Eu não quero... Eu só quero que você entenda uma coisa. Você só não pode ter medo. Jairo, não abra oportunidade para o medo. Por aquilo que você está enfrentando. Não temas. Crer. Só. Ou seja, eu não quero que haja ocasião para medo. Eu não quero que você tenha medo. Eu só quero que você creia somente. Para Jesus dizer para ele, creia somente. Eu estava dizendo. Cristo estava dizendo. Eu só quero que você creia. E nada mais. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. Que em meio a tudo que você está vivendo e enfrentando. Não temas. Ele é contigo. E assim como ele fez com a filha de Jairo. O que é que ele fez com a filha de Jairo? Ele operou um milagre. O que você precisa é de um milagre. Da parte de Cristo para a sua vida. E o milagre ele só acontece. Aonde a gente não pode resolver. O milagre só acontece. Naquilo que a gente não tem capacidade de reverter. O milagre também só acontece. Aonde existe fé. Então a minha palavra para você. Lança fora todo medo. E crer somente. Jairo, creia somente. E não é que a menina ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui que tem fé. Você sabe que para quem tem fé. Desceu fresquinho aqui agora, Gabriel. Você está preparado? Ou preparada? Amar-se. Ander é vá-se. Para aquilo que estava morto tornar a viver. Eu estou sentindo Deus aqui. E Deus está me dando liberalidade para eu liberar algo profético aqui. Alguém aqui vai ser restituído de algo que se perdeu. Alguém que me acompanha online. Algo que morreu. Meu Deus está ressuscitando hoje. O meu Cristo está ressuscitando agora. Não tenha medo. Segundo. Não te assombres. Eu sou o teu. O que tem de gente andando assombrada. Preocupada. Faça como os três moços. Olha, rei. O negócio é o seguinte. Se Deus vai livrar ou não vai. Não estamos nos preocupando com isso. Fica tu só sabendo de uma coisa. Não vamos nos prostar diante da tua imagem. Se o nosso Deus quiser nos livrar do fogo, nos livre. Se não, fica sabendo que não nos prostaremos. A coisa era séria e era iminente. Mas eles não temeram. Não ficaram assombrados. Dobra. Aquece. Multiplica o aquecimento desse negócio. Tudo para assombrar. E eles na mesma posição. Aquece esse negócio em sete vezes mais. E os três. Não nos curvamos. Sabe por quê? Porque não andava assombrado. Não ande assombrado. Não ande assombrado. É só um rumor. A última palavra ainda vem da boca de Deus. A sua vida não está limitada ao que as pessoas dizem. Ao que as circunstâncias dizem. A nossa vida está limitada à vontade única e exclusivamente de Cristo Jesus. Oh querido. O Deus que você serve é muito poderoso. E o momento de Ele agir. É na fornalha de fogo ardente. É naquilo que te assombra. Que se tu tomares uma posição. Você vai ver o que Deus vai fazer. No meio dessa sua aprovação. Não te assombres. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por alguns percalços na minha vida. E a gente anda assombrado. Se perguntando. Será o que é que vai acontecer agora? A gente deita com o problema e acorda preocupado com o outro. Porque as notícias são sempre piores. Do que a do dia anterior. E as vezes nós ficamos o que? Assombrados né? Então você começa a não acreditar mais em nada. Você joga a toalha. Tem muita gente assombrada no nosso tempo. Quantos cristãos estão dando assombrados. Por causa de algo que Deus permitiu de ruim que acontecesse. Não é o fim não querido. É só o começo. Se você esperar mais um pouquinho. Você vai ver o que ele vai fazer. Por amarrar-se a de homem. A luz se é. Terceiro. Dentro ainda desse verso 10. Ele vai dizer. Eu te fortaleço. Ajudo. E sustento. Olha. Eu poderia pregar aqui ó. Só nesse terceiro ponto. Sobre a força de Deus. O sustento de Deus. E a ajuda de Deus. Isaías vai dizer. Que quando passássemos. Pelas águas. O que que aconteceria comigo e contigo? Ela não nos afogaria. Quando passássemos pelo fogo. A chama. Não arderia em nós. Mas pegou isso aqui. Ele nos disse o seguinte. Nós não passaremos. Ele disse. Quando passarmos. Quem te passa pelo fogo. Só que o segredo é. Você tem que passar pelo fogo. A chama não pode arder em você. Lá na fornalha. O que Deus fez. Foi apagar o fogo. Não. Os três foram lançados dentro. Da fornalha. De fogo. Ardente. Aquecida sobremaneira. Mas o que é. Que Deus aniquilou. A chama. O fogo. Só rompeu as cordas. O fogo. Só rompeu o que tentava prendê-los. O fogo que cai aqui. Remasse. De hominácia. Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Esse fogo veio. Não foi para te destruir. Esse fogo veio. Foi para livrar você. Do pior. Então fique tranquilo. Você vai passar pelo fogo. O que não pode. É a chama do mesmo. Queimar em você. E em mim. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que estar com ele. E ali ele provou para os três. Que ele fortalece. Que ele ajuda. E que ele sustenta. Não havia nem cheiro de fumaça nos camaradas. E nem um fio de cabelo se queimou. Só a corda. Entendeu? Quem é o Deus que você serve? O ramante. O eminasca. Isso era Deus dizendo por meio de Isaías. Fala para eles que estão presos. Fala para eles que estão no meio da crise. Que haverá um tempo de restauração. Que haverá um tempo de restituição. Diga para eles que enquanto eles estiverem lá. Eu, Senhor, vou cuidar de cada um deles. Teve gente que fez a história dentro do cativeiro. Não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Mas aqui é uma igreja da palavra. Vocês sabem disso. Sabe por quê? Porque foram encontrados. Achados. Fieis. Seja fiel a Deus nessa crise. Seja fiel a Deus nessa quarentena. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Urante, Eva. Segundo ponto. Verso 11 e 12. Diz assim. Todos que se revoltam contra ti. Serão humilhados e frustrados. Serão reduzidos a nada. Os que se colocam contra ti. Perecerão. Ainda que busquem os que lutam contra ti. Não os encontrarás. E os que guerreiam contigo. Serão reduzidos a nada. E perecerão. Não tem o que a gente está enfrentando hoje? Como eu creio no que eu vou falar aqui agora? Assim como esse vírus assolou o mundo. De repente. Sem que ninguém estivesse esperando. Talvez. Da mesma forma que ele veio. Ele vai. Da mesma forma. Que o inimigo. Começou algo na sua vida. Ele também vai ter que bater. Em retirada. Tudo de ruim. Que está acontecendo contigo hoje. Um dia vai ter que cessar. Uma hora dessa. Vai cessar na sua vida. Isso não vai te levar. A decadência e a derrota. Pelo contrário. Deus vai fazer algo lindo e magnífico na sua vida. Esse problema que você enfrenta hoje. Deus está me dando autoridade pela palavra dele. Para dizer para você. Que isso uma hora vai sumir da sua vida. Eu profetizo que no nome de Jesus. Essa pandemia vai sumir do planeta Terra. E o nome do Senhor será glorificado. Essa crise que se instalou na sua vida. Na sua história. Na sua família. No seu casamento. Nos seus negócios. Uma hora tudo isso vai ter que ir embora. Agora e nunca mais. Tu tornará a ver. Chegará o momento da sua vida. Que você vai procurar. Os males que te cercam. E você não os encontrará mais. Sabe por quê? Só porque Ele é contigo. Só porque Ele cuida de você. Só porque Ele te fortalece. Oh Deus. Os nossos inimigos. Eles não prevalecerão. Você precisa acreditar nisso. Com todas as suas forças. A Bíblia diz que se tu te mostre frouxo. No dia da angústia. Da batalha. Pequena será a tua força. Sabe quem você tem que temer? Não os homens. Você tem que temer aquele. Ou a morte. Mas você tem que temer aquele. Que tem tanto poder. Para lançar a morte e a alma. No inferno. Você só tem que temer a Jesus. E mais nada. Se você temer a Jesus. O resto é o resto. Eu duvido. Quem teme a Deus. Tem medo de morrer de coronavírus. Crente de verdade. Não teme a morte. Ele disse. Ser fiel. Até a morte. Aí você está com medo de morrer de coronavírus. Você que me assiste. Está com medo de morrer de coronavírus. Está precisando aceitar Jesus. De novo. Se não aceitou. Aceita hoje. O céu não é aqui. Aqui é coronavírus. Aqui o couro come. Aqui é fornalha. De fogo ardente. Aqui é cova de leão. Meu irmão. Mas aqui também é lugar de livramento. Aqui Deus manda pão no deserto. Aqui Deus tira a água da rocha. Aqui Deus coloca a nuvem de dia para o sol não te molestar. Aqui Deus coloca a coluna de fogo de noite. Para o frio não matar você. Fica tranquilo. Ser mente não te pica. Se for preciso Deus levanta a neustão outra vez. Olha para ela. E o veneno da cobra não será mortífero. Quem cuida de você é Deus rapaz. Roupa crescia. Sapato crescia. Pão vinha do céu. Casa do céu. Bebiam água. Tudo isso. No deserto. Você está bem para caramba. Tu sai daqui agora. Tem McDonald's para tu comer. Deus é tão bom que o coronavírus está aí. Mas as lojas de festefeitos estão todas abertas. E se tu não quiser ir lá. Você tem o privilégio ainda. De receber lá no conforto da tua casa. Por amante. O hernia. Vai sair daqui agora. Igual o Gabriel. Vai ligar lá. Pro Outback. Vai pedir uma costela daquela. Vai te comer lá no gabinete. Oh meu irmão. Não te atemorize. Nenhum de espantado. Deus tem cuidado do seu povo nessa crise. Que o mundo está vivendo. Foi predito. Pelo teu Deus. Que tudo isso ia acontecer. Mas a gente só acredita quando acontece. Aí tem um monte de gente. Eu falei para minha esposa. Amor. Agora é continuar com fé em Deus. E pedir a Ele que nos guarde. Nos livre. Porque tem muita coisa para Deus fazer ainda através da nossa vida. Mas se aprover a Ele nos levar. O que faremos nós? O segredo é permanecer fiel. Porque o segredo é. Com coronavírus ou sem coronavírus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Porque tem gente que só sabe ser fiel na crise. Aí a crise passa. Deus livra. Começa tudo de novo. Assim era o povo de Israel. Por isso que ora estava no cativeiro. Ora estava fora. Ora Deus matava um rei. E levantava outro. Porque não conseguiam. Eram inconstantes. No relacionamento com Deus de Israel. E para a gente ir caminhando aqui para o fim. Terceiro ponto. Verso de número 13. Porque eu. O Senhor. Teu Deus. Te seguro pela tua mão. Direita. E te declaro. Não temas. Eu te. Ajudarei. Você consegue ver Deus nessa hora. Segurando na tua mão. Você consegue ver que nessa hora. Ou nas horas mais difíceis que você enfrenta. Você mantendo a sua fidelidade a Ele. Ele segura na tua mão. Você sabia disso? Que quando nós somos fiéis ao nosso Deus. Quando todo mundo se esquece de nós. Quando os recursos se escassam. Quando somos isolados. Dentro da causa e do problema e da dificuldade. Ter um Deus tão poderoso. Que se apresenta e segura na tua mão. Diz. Eu sou contigo. Você consegue ver agora. Nessa crise que você está enfrentando. Deus segurando a tua mão. Mulher. Oh. Aleluia. Você consegue ver o teu Cristo. Segurando a tua mão. Para que tu não caia. Para que tu não ceda. Dá uma olhadinha para a tua direita. Você vai ver que alguma coisa está acontecendo. Mas Vitor. Como é que eu vejo isso? Eu vejo pelos olhos da fé. Porque a tua direita está o Filho. A desta do Filho está o Deus Todo-Poderoso. Que é Ele. Deu todo o poder nos céus e na terra. O teu Cristo tem todo o poder. O teu Cristo está cuidando de você. Você nem sabia. Oh. Aleluia. Oh. Glória. Ele diz no mesmo texto aqui de Isaías. Se você voltar alguns capítulos. Que Ele é o Deus. Que dá força. Aquele que é fraco. E que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele diz. Os moços se cansam. Os jovens se cansam. Mas aqueles que confiam em mim. Esses terão asas como águia. Voarão. Alto. Correrão. E não se cansarão. Caminharão. E não se fadigarão. Porque confiam no Senhor. Sabe por que você está cansado? Está deixando de confiar nele. Sabe por que você está com medo? Não está confiando nele mais. Sabe por que você está acreditando que você vai perecer? Porque você deixou de confiar. Porque se tu confiar, tu não se cansa. Se tu acreditar, você não se fadiga. Ele vai te dar asas. Ele vai te levar além do que você possa imaginar. Enquanto você está aqui nesse campo. Deus está querendo te levar para um campo transcendental. Enquanto você está limitado aqui. Deus está querendo te levar às alturas. Porque você só vai conseguir enxergar como a águia. Quando você estiver lá em cima. Você vai ver aqui embaixo o que ninguém está vendo. Porque a águia tem essa característica. De ser elevada o mais alto possível. É a árvore que voa mais alto. Na história. E ela tem a capacidade de enxergar com precisão. A sua presa. A quilômetros de distância. E quando ela desce, é certeiro. Não tem para onde fugir. O que Deus quer. É que eu e você tenhamos visão. Estejamos vendo. De longe. O nosso adversário vindo. E tentando contra a nossa fé. Oh meu irmão. Você é muito mais do que você imagina. Você pode ser muito mais do que alguém disse que você é. O Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele é o meu libertador. Ele é o teu libertador. Porque dentro da tipologia bíblica. Se nós formos analisar o que Isaías está dizendo. O fato era. Você vai para o capítulo 45. E aqui eu encerro. Você vai ver Deus citando um homem chamado Ciro. Como o meu ungido. Meu libertador. Aquele que subjulgaria a Babilônia. Que era o poderio de então. E que estava subjugando o povo de Deus. Aí Deus vai citar um camarada. Antes dele nascer. Quando o mesmo. Fica sabendo disso. Ele fica maravilhado. Que Deus é esse que falou de mim. Quando nem no ventre da minha mãe eu estava. Para você perceber como o nosso Deus é soberano. Como ele tem a capacidade. De ser o Deus onisciente. Que conhece agora. O que passou. E o que vai suceder. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Mas o nosso Cristo sabe. Ele sabe tudinho. E o melhor. Se alguma coisa fugir do controle. Ele tem o poder de intervenção. Ele tem o poder. Eu vou repetir isso aqui. Ele tem o poder de intervenção. Porque ele também tem todo. O poder. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus onipotente. Você consegue ver a onipotência de Deus. Sobre esse mal que tem assolado o mundo. Você consegue enxergar a onipotência de Deus. A onisciência de Cristo. Sobre a sua vida e a sua história. Aí depois você dá uma linda em casa. Aí surge o tal do Ciro. Vai subjugar Nabucodonosor. A Babilônia e a carne. O povo é restaurado. É tirado do cativeiro. São lhe restituído todo o ouro. Toda a prata. Tudo que o inimigo levou. Foi devolvido. Foi entregue. Não foi setenta em um dia. Foi setenta em mais dia nenhum. E a história se segue. A minha pergunta é. No capítulo 44, verso 13. Aqui eu vou concluir. Isaías vai dizer a seguinte coisa acerca do nosso Deus. Antes que houvesse dia eu. Era. Mas eu quero trocar isso aqui. Eu sou. E não há quem possa. Escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá. Você consegue entender isso para a sua vida? Que uma vez operando o Cristo Jesus na minha e na sua história. Na crise que se instalou no mundo e nesta nação. Será que se o nosso Deus agir. Alguém vai impedir? O que eu e você precisamos é só do agir de Deus. E nada mais. Assim como Deus enviou o Ciro. Meu ungido. E livrou. O povo do cativeiro. Da morte. Da vergonha. Do fracasso. E da derrota. Assim Deus. Enviou. O seu único filho. Armado. Para que todo aquele que nele cresse. Não perecesse. Mas tivesse a vida. Se você crer. Você não perece. Se você não perece. Você tem a vida eterna. Então o que é a crise que você está enfrentando. E que o mundo está enfrentando. Diante da promessa que nos foi feita de vida eterna. O que nós precisamos não é temer. O coronavírus. Qualquer outra coisa que esteja acontecendo. O que nós precisamos é rever os nossos conceitos como cristão. E aguardar com expectativa. A parousia. A volta de Cristo Jesus. O ressoar da trombeta de Deus. Para que aqueles que foram fiéis a Deus. E morreram fiéis a Deus. Sejam os primeiros a serem galardoados no céu. E nós a igreja. Juntos. Estarmos como ele. Você pensou que eu ia falar de carro? De casa é? Você pensou que eu ia falar de dinheiro? Eu ia para o lugar errado. Eu ia para o culto errado. Eu ia para o culto errado. Eu vim falar. De um tempo. Em que nós precisamos. Demonstrar toda a nossa fidelidade a Cristo. Eu vim falar de um tempo. Que quem é. É e quem não é. Vai ser revelado. E se você me perguntar. Vitor. A tendência é piorar. Sim. A tendência é piorar. Até que se cumpra a parousia. Ele disse que as coisas não seriam fáceis. E ele disse bem claro. Até os da fé. Se não tiverem cuidado. Não suportarão. Está falando com quem? Conosco. Ou a igreja é a igreja de verdade. Ou ela não é. Não tem como estar em cima do muro. Mas nessa noite aqui. O meu coração se alegre. E para aqueles que nos acompanham. Porque para alguém que está nos acompanhando. Online da sua casa. E alguém ter deixado a sua casa. E vindo para cá. É alguém que acredita em tudo que eu preguei. Aqui nessa noite. E eu vou dizer uma verdade para você. Entrega o microfone. Gabriel. Que eu passei até do horário. Que eu nem vi. Me perdoe. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle desta nação. Jesus continua no controle de tudo. E de todas as coisas. Operando o nosso Deus. Quem impedirá. Amém.